É bem ruim também começar o segundo turno com uma derrota do jeito que foi hoje também. Então, a gente tem senso de que o planejamento é a longo prazo, a gente vem batendo bastante nessa tecla e que o nosso foco é realmente a construção do time, a evolução do time, pra gente chegar bem lá pra frente. Só que, ao mesmo tempo, os resultados precisam vir e a gente precisa mostrar nossa evolução constante a cada final de semana. A gente tá 1 em todas as semanas, então a gente tá 4-4, não é um resultado negativo, mas em termos de resultado, tá bem longe do que se espera da PEN, do que se espera da nossa equipe, com os jogadores que a gente tem no content, com a qualidade de todo mundo individualmente. De fato, a colocação do BLT ontem foi perfeita, a gente ainda não tá lá, como eu disse agora anteriormente. Não é treino que falta, não é dedicação, acho que a gente conseguiu usar bem essas semanas sem CBLOL pra treinar, pra melhorar nossos pontos fortes, pra conseguir trabalhar em cima dos nossos pontos negativos. Eu vi uma equipe bem unida, treinando bastante, se dedicando bastante, cada jogador individualmente, a gente como equipe. Então, foram duas, três semanas muito positivas pro nosso ambiente, pro nosso time. Mas, realmente, alguns pontos a gente continua aplicando bastante, sejam os mesmos erros individuais ou os mesmos erros em equipe. Posso repetir o que ele falou, se eu soubesse a resposta também seria muito fácil. A gente tá tentando vários caminhos, mas o que eu posso garantir é que não é falta de treino, nem falta de dedicação a parte de ninguém. Realmente, as coisas ainda não estão batendo, estão melhorando, talvez não aos passos que a gente queria, talvez esteja ainda lento demais e só cabe a nós correr atrás do prejuízo e do tempo agora, IPG. Eu acredito que hoje foi um jogo bem mais alinhado com o que a gente quer para a equipe do que o de ontem. Ontem foi um jogo complicado, um jogo que, sinceramente, não foi tão simples vencer, já que o adversário poderia acertar vários skillshots e vencer tranquilamente a partida. Então, eu senti que hoje a nossa equipe tava mostrando mais do que a gente conseguiu trabalhar na pausa. Ficou bem visível que a gente consegue impor nosso jogo, com picks diferentes, estratégias diferentes. Então, eu fiquei bem satisfeito com o resultado e com o desempenho desse segundo jogo. Embora, óbvio, a equipe da PEN é uma equipe extremamente capacitada e eles não deram muitas brechas. A gente teve que conquistar o objetivo ao objetivo com muita paciência, porque a gente sabia que se tivesse uma brecha igual a gente deu no mid, eles conseguiam vencer uma luta e talvez até vencer o jogo. Então, foi um jogo ainda assim muito pegado, mas eu acredito que a gente trabalhou bem e conseguiu se impor da forma correta. Isso de como trabalhar com equipes mais experientes é algo que eu vivi na minha carreira, já tô há bastante tempo, então eu já trabalhei com tantas equipes novas, como foi a época da PRG, que eram jogadores novos, como na época da Kate Stars, que ainda era de Stars na época, que era, entre aspas, um Dream Team, era um desses começo de Dream Team. E é muito mais delicado, porque, querendo ou não, você tem um preço que você paga por ter um jogador consagrado. Ele normalmente tem mais vícios, ele é mais resistente e, querendo ou não, você tá com ele ali porque você quer ver a essência do jogador. Então, balancear o quanto esse jogador vai trazer a essência dele dentro do jogo e o quanto ele vai perder pro time se alinhar é o mais difícil e é o que, não sei se é o que a PEN tá passando, mas é o que eu já passei. Muitas vezes o jogador, ele tem ideias muito claras de como ele quer o jogo dele pelos anos de carreira e como ele já ganhou. Então, é difícil você alinhar, por exemplo, pro meta brasileiro. A gente vê que o CBLOL tem momentos onde as pessoas juntam, diferente de qualquer outra região, talvez perto do NA aí, que é aquele NA que o pessoal brinca. A gente junta muito, a gente luta muito. Então, é complicado de saber, tirar o melhor daquele jogador que já fez bem de uma forma e adaptar pra uma região. Um exemplo claro do jogo de hoje é o San Juan, que tá melhorando muito. Você vê que no primeiro jogo contra a PEN, ele ainda tava, a PEN e Flamengo, eu lembro que ele ainda tava se atendo a muitos costumes coreanos. Hoje, ele trouxe a qualidade dele coreana em algumas jogadas, mas também teve um ali game mais consistente, mais presente. Então, sim, essa parte tática seria essa resposta. E sobre personalidade, aí é o mais difícil. O Dream Team, ele traz um karma em cima dele muito grande. E no caso da PEN, eu acho que eles têm o double pra lidar, que é o fato de ser a PEN, que já, querendo ou não, tem um peso muito grande, eu trabalhei lá. Então, eu sei como a cobrança é interna e externa muito forte. Ainda por sempre, eles terem montado o que é considerado o melhor time no papel que o Sabelol já teve. Então, quando se unem as duas coisas, a pressão aumenta bastante. Mas, eu ainda sim, apesar do resultado de hoje ser contra o que eu vou falar agora, mas eu acho que eles estão melhorando, eu acho que eles estão conseguindo trabalhar. Se você pega o primeiro jogo, faz esse exercício, pega o primeiro jogo contra a gente e o último, e olha só a PEN, você vai entender que eles melhoraram, sim, Então, eu acredito que eles estão sabendo lidar, mas, sinceramente, Dream Team no Brasil é uma barra pesada. Você tem que saber onde você está entrando, quando de fato acontece. Bom, eu acho que ele está como sempre, ele é um cara muito bom, ele é bastante ativo e ele gosta de chamar a responsabilidade. Então, eu acho que a gente tem um bom leque de midlaners, eu acho que a gente consegue ter um bom 2v2 mid de ângulo, não importa qual rotação a gente escolher. Então, eu acho que é bastante valioso isso. Na minha opinião, eu acho que foi uma coisa boa o que a NITZ fez. Eles não mudaram o elenco, eles só complementaram. Então, eu acredito que vai ser muito positivo, mas toda mudança no começo é difícil de fazer funcionar. Então, eu acredito que a gente está tendo uma dificuldade um pouco maior do que os outros times, porque como o time não mudou e entrou gente nova, a gente tem que se adaptar a muita coisa. E a gente não está criando um time do zero e pegando aquele time do zero e só moldando ele e fazendo os jogadores jogarem juntos para ter um time bom. Eu acredito que quando você já tem uma base boa e você adiciona coisas, é um pouco mais complicado de você fazer tudo isso funcionar de um jeito que seja funcional mesmo para fazer o jogo rodar. Acredito que é comum isso. É uma prática até que comum, imagino eu. Uma coisa que eu sempre tentei fazer. A gente tem que ver os jogadores como as estrelas que são. Então, se a gente puder vim dar e dar um pouco de paz de espírito para eles trabalharem, a gente vai fazer. Eu tive um chefe no passado, que desculpa contar uma história para vocês, que uma vez eu tive um problema com um outro cara no trabalho, ele ligou para o cara e falou, olha, se você quer brigar com alguém, você briga comigo e só eu posso brigar com ele. Então, se vocês quiserem bater em mim, vocês fiquem à vontade, porque só quem vai bater nos meus meninos sou eu. Então, basicamente, é essa a ideia. Por isso, a gente tenta dar uma blindada. O clima, obviamente, ninguém está muito feliz com a situação. Ele já vem apanhando há bastante tempo aí de vocês, então a gente prefere dar uma segurada. Assim, obviamente, com vitórias o clima sempre fica melhor. Se vocês conhecem os nossos meninos, pelo menos um pouco, você sabe que a grande maioria deles são pessoas bem tranquilas, bem relaxadas, assim, com relação a isso. E nem eu quero um clima muito relaxado, para deixar claro, porque, poxa, tem que estar puto da vida que perdeu. Mas, assim, ninguém está se matando, longe disso. A gente tem melhorado, a gente tem treinado. As coisas têm saído do jeito que a gente espera dentro dos treinos. Treinos, assim, treinos que a gente fala, beleza, isso aqui tudo bem perder, mas a gente está focando nesse aspecto e tudo mais. Mas, infelizmente, a gente não está conseguindo trazer isso para o stage. Os cenários de drafts têm sido conforme a gente imaginava, mas a gente não está conseguindo aplicar aquilo que a gente quer às nossas win conditions. Mas o clima, assim, não está feliz porque a gente está perdendo, obviamente, mas longe de alguém estar se matando, assim, se vocês acompanham os meus em redes sociais, as streams e tudo mais, a gente está ok, assim, ninguém está se matando, não, graças a Deus. Eu, particularmente, gostaria muito de jogar contra o Flamengo numa final, porque, na minha opinião, eles são o time mais forte, olhando hoje. E eu acho que para você ser um campeão e sentir campeão, você tem ganhado melhor. Então, eu não acho que vai ser fácil, mas é o time que eu escolheria, porque se a gente ganhar, quer dizer que a gente provou que realmente é o melhor time do Brasil. Eu acho que eu preferiria jogar contra a PRG. Acho que é mais divertido jogar contra o FNB do que contra o UF, então, eu acho que contra a PRG, com certeza. Mais ou menos, ainda tem um cara à frente dele que eu gosto de enfrentar mais, é o Parang, na minha opinião, é o cara que eu mais aprendo jogando contra. Depois do Wiser, ele é o cara que mais me desafia, assim, na minha opinião, em questão de ser agressivo. Ele joga o tempo todo agressivo, do level 1 ao 18, então, eu acho que é recíproco sim, mas tem um cara à frente dele, na minha lista. É, eu meio que acabei, sabe, achando por bobeira o vídeo que foi postado pela CNB antigamente, eu acabei dando um RT, mas foi um momento, assim, que eu nem sei falar o que eu senti, sabe, que é muito estranho, porque passou meio que, até, um... Três anos. Nossa, não sei porque eu tô... Mas, tipo... Meio que... Oh, cara, eu não consigo falar, eu tô tentando lá. Respira, cara, respira aí. Tá. Mas, tipo, meio que... Passou muito rápido, sabe, mas a minha evolução... Eu passei... Tô tentando. É, como eu disse, passou muito rápido, sabe, e... É, eu passei muita coisa lá, foi... É, eu vou ter uma gratidão enorme pra eles. Ou, só uma palavra, eu vou achar, cara, eu tava fora. Mas... Mas, eu... Resumidamente, sim, porque eu não vou conseguir falar, mas... É uma gratidão enorme, sabe, e... E, meio que mostra que... O meu esforço foi bom, sabe. Ele também quer, eh, com o FNB, ele tem essa vontade na final, porque ele vê que, ele... Ele no começo achava, no FNB não tão bom, mas ele viu que fazendo as Scrims, ele é muito bom, e ele também consegue... melhorar nos treinos. Então ele também quer competir com a FNB. Eu não tenho experiência em como é nas outras regiões, mas acredito que, pelo menos no Brasil, eu sinto que as screens são extremamente diferentes do stage. Não sei se é porque a questão de agressividade, as pessoas tentam plays que não tentariam no stage ou tentam muitos picks que não tentariam no stage então, realmente, pelo menos individualmente, eu sinto que é uma diferença enorme da screen para o stage porque não é o mesmo jogo. É como se treinássemos a semana inteira em um jogo diferente chegando no stage é completamente outra coisa, sabe? O nível, a agressividade, a forma que as pessoas jogam então, eu sinto que é por isso. Trabalhando mais, trabalhando os nossos erros, não ficando preguiçosos. Eu acho que os times que mais trabalham são os que mais vão conseguir resultados e continuar o nosso trabalho. Quanto mais nós trabalhamos e mais pagamos trabalhar os nossos jogadores, melhor os resultados desse master. A gente tem um acompanhamento do psicólogo para poder justamente acompanhar o caso do TNK especial, não é um caso de ansiedade comum, é um caso clínico. Ele também tem acompanhamento com um profissional da área especializado quando ele vai para a stage dele. Ele mantém contato também com esse médico para poder manter em cheque e a gente trabalha com ele algumas técnicas para ajudar a aliviar essa ansiedade. Por exemplo, quando a gente vai descer para o palco, antes de iniciar essa partida, nós vamos uns dois minutos para os jogadores fazer uma atividade mindfulness, que é para poder ajudar a relaxar e poder manter o foco no jogo que está por vir. E com o Tairim, a gente sabia que isso ia ser um desafio para ele, mas a gente confiou o suficiente que ele estava pronto para já ter essa experiência de palco para poder começar a ganhar esse conforto de jogar no palco. Mas a ansiedade é uma coisa que a gente tem que levar com qualquer outro tipo de condição de saúde. Tem que ser cuidado, tratado com o profissional da área. E aí E aí E aí